Está no ar, canal TV NET É isso aí pessoal, nós estamos aqui em Robinho Rações Isso aqui é a bicicleta que vai ser sorteada dia 19 de dezembro Você que é cliente de Robinho Rações, você que vai começar a comprar aqui Já vai receber cupom para participar do grande sorteio dessa bicicleta dia 19 de dezembro Aqui temos rações de todos os tipos para gatos, para cachorros pequenos, para adultos Todas as rações de qualidade com muita proteína para alimentação dos seus cães E nós vamos mostrar para vocês novidades que Robinho Rações recebeu para lhe oferecer Isso aí, agora Robinho vai mostrar para vocês o quanto tem de rações e novidades aqui no Robinho Rações Robinho Rações, você amigo cliente que ainda não nos prestigiou com sua visita Venha nos visitar, temos variedades, diversas marcas de rações Rações prêmio, prêmio especial, super prêmios Marcas variadas e com preços especiais, venha conferir E as novidades aqui dentro agora Robinho? Robinho Rações está com a novidade, fim no trato Rações super prêmio, prêmio especial, raças pequenas, médias, miniaturas, grandes E um peixinho também, né Robinho? É, algumas espécies aí à disposição, tem mais peixinho para pegar Rações para aves, pássaros, ervas de pereré Oh, essa é a novidade Iacu e campanário As rações dog fit Vamos, vamos As rações dog fit já pica, estão para promoção Qualquer valor que você comprar, você participa do sorteio da bicicleta dia 19 de dezembro agora Já está próximo, né? Vem comprar logo para acumular os cupons A variedade de produtos que tem, rações para gatos, cachorros, aves, peixes ornamentais Vamos para lá, vamos para esse lado aqui Vem cá Robinho Ah, essa aqui Quanto nós estamos mostrando Esse é o grande fit, raças pequenas, médias, grandes, fortes, filhotes E a granela também já vem, tudo ensacado aqui, né Robinho? Vem, de uma forma bem gênica e bem cuidada Toda qualidade, com garantia, não perde o aroma A palatabilidade e a qualidade do produto É Temos os pacotinhos de um quilo também, para gatos, cachorrinhos Olha, mostrando para vocês aqui, olha Aqui é o seguinte, é do gosto do freguês Aqui nesse cantinho aqui, eu vou mostrar aqui, tem uma novidade É, Robinho Ação Unidog Animal Qualidade, preço bom Bondog, prêmio especial Vem a conferir Se precisar de pedigree, também tem, tem a linha da Besser É isso aí, gente Aqui, você tem o direito de escolher o melhor para o seu cães Para os seus cães Para os seus gatos Para o filhote Para o adulto Tudo aqui tem Boa e prêmio Banco de carne Tudo aqui tem Novinho, Rações Rovinho, Rações Rovinho, vamos dar endereço e telefone aqui, Rovinho Rovinho, Rações Avenida Rosineia de Sousa, número 3413 Antiga, né? Antiga Rua A, do lado da Igreja Assembleia de Deus O telefone para contato 930057 93005929 Novamente, a pessoa se humilhar, vem o telefone 93005927 Contamos também com o aplicativo Manda Aqui Ah, tá E entrega também, né? Domicílio Isso Entrega domicílio Isso aí Ovinho, Rações Melhor servindo Dentro de Cacoal para você Você assistiu o canal TV NET Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí